Pra quem tem perguntado aí, quem curte os Doberman europeu, tá aí ó, olha a estrutura desse cachorro. Olha a musculatura dele. Vocês viram a árvore genealógica dele, né? Postei aí na página. É um Doberman de linhagem 100% europeia, né? Olha que bonito ele correndo aqui no pátio. Aí pessoal, olha como o indigo tá bonito. Fazendo a ronda aí do pátio. Olha só que musculatura que tem esse cachorro. Olha só galera, se tem coisa mais linda que isso. Agradecer aí galera, o pessoal que se inscreveu no canal. Hoje a gente atingiu mil inscritos, então. Gratidão aí por poder trocar essas experiências com vocês. Por poder mostrar um pouquinho mais dessa raça Doberman, que é a raça que a gente é apaixonado aí, que é essa raça maravilhosa, né? E é isso, muito mais vídeos aí, muito mais experiências que a gente vai poder trocar aí pela frente. Doberman, além de ser um cão de guarda, é essa coisa linda que vocês estão vendo aí, ó. Você sempre tem acompanhado eles nos treinos. Senta. Aí, ó. Peitoral dele. Só então galera, agradecer aí vocês que se inscreveram no canal. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, continuem aí, me ajudando a divulgar o nosso trabalho. Um abraço e uma boa semana a todos.